Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vou mostrar para vocês como fazer essa rosa de chita linda que eu postei no meu Instagram já tem um tempinho inclusive se você não me segue lá no Instagram já aproveita para me seguir arroba letartes underline oficial e se está chegando agora aqui no canal também já aproveita para se inscrever e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as novidades então vamos lá para o nosso passo a passo, olha como é que ela é linda gente então a gente vai começar o primeiro passo vai ser engomar a chita eu estou usando chita de algodão aqui são os retalhos do tecido que foram usados para fazer a roupa e aí eu vou fazer os acessórios combinando com as roupas eu já engomei, já gravei o processo, vou deixar passando aí para vocês então pessoal, aqui eu estou usando a cola branca PVA Extra da Tecbond que é muito forte estou usando um copinho para medir, eu botei mais ou menos meio copinho de cola e um copinho quase cheio de água aí você coloca a água até a mistura ficar não muito líquida mas você vê ainda que tem uma quantidade boa de cola mexe tudo até dissolver bem toda a cola depois eu vou abrir o meu tecido, vou passar uma camada dessa misturinha para unir as duas partes do tecido eu sei que tem um produto específico, um material específico para fazer a colagem do tecido mas eu não encontrei por aqui então eu usei a cola e eu gostei muito do resultado além de impermeabilizar o tecido, vai deixar ele engomadinho com aspecto bem durinho e vai funcionar bem para colar as duas camadas do tecido esse tecido que eu estou usando é a chita de algodão e a cola que a gente está passando vai ajudar tanto a grudar as duas partes para formar um tecido dupla face quanto para impermeabilizar e selar para o tecido não ficar desfiando depois de passar toda a camada do meio a gente vai dar uma reforçada passando agora pela parte de fora certificando de que vai ficar tudo bem colado a gente encharca bem o tecido e vai esticando também com o pincel para não ficar nenhuma bolinha no meio depois de passar todo lado eu virei o tecido e passei novamente o pincel só para me assegurar de que nenhuma parte ficou sem a misturinha de cola então vou esticando com o pincel para garantir que não vai ficar nenhuma bolinha entre os tecidos e também que toda a parte do tecido foi coberta com a misturinha de cola depois de garantir que todo o tecido foi envolvido com a misturinha é só tirar com bastante cuidado e colocar para secar depois de engomado bem sequinho fica assim ó fica bem durinho e as duas partes coladas né a gente vai fazer para as pétalas ficarem dupla face eu sei gente que existe um material específico para colar o tecido uma manta térmica que você cola o tecido assim ó e quando você corta ele já está seladinho mas eu não encontrei e essa técnica da cola me agradou bastante porque deixa bem durinho também deixa bem engomado então eu gostei do resultado e eu acho que sai até mais barato também você é mais em conta né então depois de seco o seu tecido eu vou usar esse moldezinho aqui para marcar você pode marcar no formato que você quiser eu vou deixar esse moldezinho aí disponível para vocês baixarem e imprimirem caso queiram usar o mesmo formato que eu estou usando e também vou mostrar aí como passar ele para um material mais durinho para ficar mais fácil de usar então eu vou marcar todas as minhas pétalas pegar uma parte que o azul predomine né eu gosto que fica mostrando bastante a cor predominante aqui gente eu já trouxe todas as pétalas prontas para adiantar o nosso processo eu vou fazer só uma aqui com vocês mas aí se você for fazer quando você for fazer toda a rosa você marca tudo de uma vez depois vem cortando a gente vai marcar 21 pétalas tá estou marcando aqui com caneta mesmo para ficar mais fácil de ver aqui eu marquei o formato da pétala vou cortar aqui na hora de cortar eu vou tentar descartar essa parte da tinta da caneta né vou cortar um pouquinho para dentro para não ficar aparecendo a marcação cortei minha pétala e agora eu vou dar uma boleadinha na ponta dela olha como fica bem linda a dupla face está bem seladinha usando a chapinha de cabelo eu vou bolear as pontinhas da minha pétala então vem aqui ó encaixa não precisa apertar é só para esquentar mesmo e dou uma boleadinha assim como essa aqui tem esse formato meio de coraçãozinho vou fazer dos dois e aí você deixa ela esfriar quando ela esfriar ela vai ficar com esse formato assim borcadinho gente ó e você vai fazer esse processo com todas as 21 pétalas depois que ela esfria ela fica bem durinha fica bem armadinha e agora a gente vai começar a montar a nossa pétala eu vou pegar a base da minha rosa vai ter seis pétalas então aqui seis para a base e eu vou fazer com cola quente mesmo que adere muito bem na chita e vou colocando assim ó coloco um fio de cola assim na borda e vou colando as pétalas uma na outra vou fazer a base com seis aqui você pode fazer mais uma camada com sete só ela vai ficar um pouco maior caso você queira aumentar ou pode fazer com as pétalas maiores também eu gostei muito com esse tamanho com a base de seis pétalas então eu tô mantendo gente olha que linda que fica fica perfeito coloquei as seis agora eu vou unir aqui a primeira com a última então como a minha primeira aqui tá por baixo essa essa parte dela vai ficar por cima da outra vou botar aqui atrás ó venho e uno assim ela fica assim ó embocadinha aqui minha base com seis eu vou repetir esse processo com cinco quatro quatro e três um see e e A gente vai sempre emburcando assim, ó, pra ela ficar no formato. Ó, finalizei até a camada com três e agora a gente vai fazer o miolinho. Eu também vou usar três pétalas pro miolo e essas aqui eu vou diminuir um pouco. Então, eu vou cortar aqui, cerca de meio centímetro, pouca coisa aqui, ó, pra ficar um pouquinho mais curta a pétala. Vou pegar a primeira que vai ficar no meio, vou só enrolar mesmo, gente, ó, enroladinho aqui, primeiro eu amacio ela aqui, faço um rolinho assim, ó, depois eu ajeito as pontas. E aí Enrolei, já arrumei aqui as pontas. As pontinhas encurvadas pra fora. Agora eu pego a próxima pétala e vou colar assim a parte que eu encurvei de lado pro meio aqui, ó, bem no meio da outra pétala. Vem assim no meio. E vou abraçar ela aqui, ó. E aí E aí E aí Vou ajustando E a última pétala Eu faço do mesmo jeito. Pego a pétala emborcada e coloco no meio E abraço aqui As outras Fiz o miolo. E eu vou encaixar ele dentro dessa aqui com três, ó Passo cola assim em volta Vou encaixar aqui Esse de três, quanto mais apertada a base ele tiver, vai ser melhor pra encaixar essa pecinha aqui, ó. Então, o nosso miolo tá pronto, e aí eu já vou montar essa rosa no meu acessório, né. No caso que eu já comecei a encapar o bico de pato, aqui a ponta tá solta. Aqui em cima eu sempre faço com cola fria. Mesmo que não fique aparecendo, eu gosto que fica bem lisinho, ó. Então eu sempre faço, geralmente eu faço com a T6000, que é a minha favorita, você já sabe, né. E vou terminar de encapar aqui, ó. Aqui dentro... Eu boto cola quente mesmo, não tem problema. Mas as partes de fora eu gosto de fazer com a T6000. Aqui o acabamento final eu também gosto de fazer com a T6000, porque fica bem firme e bem fininho, né. A minha cola quente, ela não tá muito confiável, então eu não tô usando ela pra finalizar determinados trabalhos. Passa uma camada bem fininha e vou deixar colando aqui. E agora, pra finalizar, você pode montar a sua rosa num círculo de feltro. Eu optei por finalizar em cima da própria chita, gente. Olha como o acabamento ficou muito perfeito, ó. Quase não dá pra ver. Eu gostei muito. Mas se você quiser, pode cortar um círculo de feltro. Eu vou cortar... Vou usar esse moldezinho aqui pra marcar. Pra fazer o acabamento. Ó, marquei a caméliazinha de seis pétalas. Vou deixar esse moldezinho pra vocês também. Caso vocês queiram imprimir. E aqui, eu não vou usar ele duplo, não. Eu vou destacar... Vou usar só uma camada. Solta bem facinho. Vou usar só um. Cortei esse moldezinho. Agora eu vou cortar o encaixe do bico de pato. Dobro assim, ó. No meio. Faço um piquezinho aqui. Um aqui. Ó. Cortei o encaixe do bico de pato. E vou colocar essa parte... Desenhada pra baixo, né? Tá só um pinguinho. Só pra firmar. Essa florzinha aqui no bico. Ó. Fica assim. E agora eu vou montar tudo aqui em cima. Venho com a minha parte maior de seis pétalas. Passa aí cola em volta da base. E vou colar ela aqui, ó. Posiciona direitinho aqui no lugar que você quer. E venha apertando. Porque ela é meio encurvada. Então, você tem que ir ajustando aqui o acabamento. Gente, olha que acabamento perfeito. Eu amei esse acabamento. E agora você vai colando as camadas. Sem segredo. Sem segredo. Venho aqui, ó. Com a de cinco pétalas. Venho com a de quatro pétalas. Se for preciso, eu vou dar uma amassadinha aqui embaixo. Pra dar um pouquinho mais de base pra colar. Mas a chita, gente, adere muito bem com cola quente. Então, nem precisa se preocupar se vai grudar. Porque vai grudar. Vai tentando colocar as pétalas mais desencontradas possível. Se quiser ajudar com alguma coisinha lá no fundo. Pra ajudar a grudar. Ó, coloquei a camada com quatro pétalas. E agora a gente encaixa aquele miolinho que a gente fez. Boto uma quantidade de cola bem generosa lá no fundo. E encaixa aqui. O meu miolo. E vou segurar até a cola esfriar. Como tem bastante cola, demora um pouquinho. Mas depois de esfriar a sua cola, é só vir aqui, ó. E finalizar com esse acabamento aqui. Podia ter feito antes, né? Também. Vou colar esse pedacinho de fita aqui por cima da chita. Pra ficar um acabamento bem bonito. E pronto, ó. Acabamento perfeito. E a sua rosa linda está pronta. Então é isso aí, pessoal. Esse foi o resultado final. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu joinha. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Um beijo e até a próxima.